Não, não, a mulher é comprometimento Nove horas, vem Você vai entender Vai saber que eu tô voltando Eu tenho que entender Vamos ao vivo, vamos ao vivo Vamos ao vivo Vamos ao vivo Vamos ao vivo E vai a ser vivo E aí, vai começar aí Quando eu andar meu som Você vai entender Vamos ao vivo Boa noite, boa noite, galera Estamos ao vivo Todo mundo entrando na live aí Pesada a live hoje que a gente preparou pra vocês aí Cadê a câmera? Põe imagens, por favor, eu quero imagens Vamos entrando aí, galera Que hoje nós vamos começar uma festa pesada, pesada A Guerra Produções preparou pra vocês aí Uma live brava, vários DJs Hoje eu vou estar dançando aqui Fazendo várias coisas pesadas Olha, tá bombando a live, hein Ah, já tô me vendo ali Aí Vocês não estão entendendo a produção Que tá rolando aqui no bagulho pesado Pesado, 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 pesado Já aumenta a televisão aí Deixa no máximo Vamos derrubar a casa Vamos aproveitar que ainda tá cedo Ainda não deu 10 horas Vai perguntando aí Quem tiver alguma informação Alguma dúvida A gente vai passando na tela O nome da galera que tá tocando O nome da galera que vai chegar Eu vou estar sempre falando Beleza? É bem interativa a live Vai ser um bagulho bem legal Quero todo mundo se divertindo Tirando onda Essa é a ideia A gente fez isso pra vocês Se divertirem e aproveitarem Porque essa quarentena Tá complicado mesmo Ficar em casa o dia inteiro Então eu quero todo mundo dançando Façam vídeos Marquem todo mundo aí Que a gente vai repostar Fechou? Essa é a ideia Vamos que vamos Ladies and Chairman E aí? Are you ready? E aí? Vamos começar? DJ Gabs DJ Gabs pesado na pista pra vocês Quero ver, bebê Ai! JP Essa mina é violenta Ela é atrevida Quer mexer com a minha mente Acaba com a minha vida Tem um jeito diferente Sabe que recita Avançada, experiente A danada é pica Enxergante, envolvente Eu sou uma tentação Sou formada e graduada Na provocação Sei que tenho o poder Eu não sou boba, não Jogando na cara Joga raba com carão Cheio de mainha Vai perdendo a linha Na hora que o grave tocar Bate palma Que ela snob E bate com bumbum no chão Ela sabe que é gostosa E bate com bumbum no chão É do tipo que incomoda E bate com bumbum no chão O que ela tem de marra Ela tem de rabetão Bate palma Que ela snob Ela sabe que é gostosa E bate com bumbum no chão É do tipo que incomoda E bate com bumbum no chão O que ela tem de marra Ela tem de rabetão Eu batu Eu batu Eu batu Eu batu Eu batu Eu batu O que ela tem de marra, ela tem de rabetão Essa mina é violenta, ela é atrevida Quer mexer com a minha mente, acabar com a minha vida Tem um jeito diferente, sabe que excita Avançado, experiente, a danada é pica Enxergante, envolvente, eu sou uma tentação Sou formada e graduada na provocação Sei que tenho o poder, eu não sou boba não Jogando na cara, joga raba com carão Cheio de marinha, vai perdendo a linha Na hora que o grave tocar Bate palma, aquela snob bate com bumbum no chão Ela sabe que é gostosa e bate com bumbum no chão É do tipo que incomoda e bate com bumbum no chão O que ela tem de marra, ela tem de rabetão Bate palma, aquela snob bate com bumbum no chão Ela sabe que é gostosa e bate com bumbum no chão É do tipo que incomoda e bate com bumbum no chão O que ela tem de marra, ela tem de rabetão Bate, 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 bate com bumbum no chão Salve, meus sonhos nascedores Aí galera, vai mandando um salve aí Que a gente vai falando aqui, hein Dos nomes Everton Douglas, meu mano, Zika Parceiro, pra lá, meu amigo E aí, vamos dançar, vamos dançar Rádio Umbacas, pra cremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate Kika, kika, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Que não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beiju Vai tomar surra de bumbum Trudududududum Trududududum Trudududum 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 Round 1, bocas, pra cremer, tremer, tremer Aos dois, bota pra descer Aos três, joga, joga, joga o copotão Finaliza com a missão da missão Léxia, Léxia Manda o solinho pra ela Manda o solinho pra ela Léxia, Léxia Salve Igor, salve Letícia, salve Eva Manda o solinho pra ela Manda o solinho pra ela Vai Léxia, vai Ai, só pedrada, papai Aê, quero todo mundo entrando na live Vou mandar o mortal agora pesado Quero ver Quero ver agora, hein Ai Vai Léxia, Léxia Manda o solinho pra ela Manda o solinho pra ela Léxia, Léxia Onde o solinho pra ela Onde o solinho pra ela Manda, Manda Léxia, vai Deixa eu dar o comando e você vai ter que jogar Quando eu mandar você desce, que desce Quando eu mandar você quica Quando eu mandar você desce, que desce Quando eu mandar você quica Ai, chama na responsa de gentífole, bebê! É que é mortal, hein, papai? É agora! Vá! O novinho da quebrada, vem que hoje eu tô preparada O novinho da quebrada, minha tropa tá preparada Eu tô chegando e vou jogando, vou jogando meu bumbum Eu vou descendo até embaixo, vou jogando só pra tu Eu tô chegando, vou jogando, vou jogando meu bumbum Eu vou descendo até embaixo, tô jogando só pra tu Deslizem jogo, 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 cabuna cai Deslizem jogo, deslizem jogo, deslizem jogo Minha frequência não para Deslizem jogo, deslizem jogo, deslizem jogo Minha frequência não para Fico de quatro, um qu slabo O que不能 não atrás O que Ronaldo vai vai Fico de quatro, um qu slabo O que不能 não atrás O queなく Vale vai! Danezen jogos Nenhum coisa não para Fico de quatro, um qu tago Acabou o ac Handy så em jogos Nenhum coisa não para O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?